Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Gina e do Débio. Hoje o assunto é café. É, pois é. Acabei fazendo a assinatura de um café. Bom, não se faz assinatura de café qualquer. Café é aquele que a gente vai no mercado e compra? Não. Fiz uma assinatura de um café gourmet. Palavra bonita, né? Chique. Gourmet é uma palavra francesa. É, muito legal. Bom, a gente não nasce aprendendo a gostar de café. A gente vai aprimorando o café, vai se aprimorando, vai evoluindo no café. E pelo que lembro, muitos anos atrás, o café era a mamãe que preparava num coador de pano. Sim, aquele cafezinho, o cavalo acaba lá, tendo assim, tinha o cheiro até hoje, né? Uma mamãe, uma vovó, enfim, o papai, alguém preparava aquele cafezinho pra você, pra você seguir pro seu colégio, pro seu trabalho, né? E, ah, vai evoluindo e a gente passou até a tomar café no boteco, no botequim, pé sujo, em pé, antes eram xícaras, agora são copos. E se você hoje em dia pedir umas xícaras, ele tem lá e vai te servir numa xícara. Então, a evolução do café e na sua vida, ela vai tomando vários rumos. E o café faz parte da história de vida de cada pessoa. Eu, por exemplo, fui evoluindo, né? Fui evoluindo num aroma, sentindo melhor. O sentido, num todo, é aprimorável. Ele se modifica. Num todo, ela foi modificando e foi aprimorando. Eu não nasci com essa característica hoje de saber o que é um bom café, apreciar um bom café. Enfim, já faz um tempo que eu eliminei o açúcar do café, pra poder sentir, né? E poder aproveitar o máximo que aquele café que eu estou tomando pode me proporcionar. Hoje eu faço café, por exemplo, numa prensa. Uma prensa francesa. Chique, né? Bacana. E eu faço assim. Tem um boedor, tem todos os meus aparelhos aqui, pra poder fazer aquele bom café. Bom, e como é que eu fiz essa assinatura? Eu pesquisei. Pesquisei em vários sites e eu vi um site da Grand Gourmet. Gostei do site. Ele é educativo, ele é fácil de se manusear, é didático. Ele ensina muita coisa, você aprende muito ali como conservar o grão do café. Enfim, várias dicas ali interessantes que esse site dá. Mas, eu fiz a assinatura e fiquei na expectativa. Como será este café? Como ele virá? Bem, o primeiro café que eu recebi, realmente, na verdade, o meu primeiro presente, veio muito bonito. Veio numa caixa linda, né? Veio com lacinhos, cartão, me formando o tipo de café. Enfim, toda uma surpresa muito grande. Realmente, vem como um presente pra você. É tudo um requinte, toda uma finesse, uma coisa linda, né? Que eu acho importante, inclusive, pra quem aprecia um bom café. Mas, estou aqui recebendo hoje o meu terceiro presente, que é a terceira encomenda do terceiro mês. Então, convido vocês a abrir junto o envelope, ou melhor, a caixa do meu café que chegou pra mim. Lindo, né? Muito bem. Então, está fechado. Vocês vão abrir, ó. Vamos abrir junto o café. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos aqui. Tá. Até isso chegou. É legal. É gostoso. Isso faz parte, também, do ritual do café. Eu gosto desse ritual, porque, você veja bem, eu prefiro o café, né? Como eu falei, da evolução. Gosto de cada um, também. Eu gosto do café, a francesa, mas eu tenho que moer. Eu faço a moagem com esse pareiozinho aqui. É um exercício. Eu não gosto de fazer café. Acho que café comum, eu prefiro que as pessoas façam e me sirvam. Fica muito mais gostoso. O meu café que eu faço, parece que não fica gostoso. Mas, quando o café é feito na prensa, é feito aqui, na moedor, é uma gênera mental. É uma gênera mental, aí fica gostoso. Aí é legal, eu gosto de fazer. Ah, tem também aqui a italiana, a moca. Entendeu? Muito legal. Com muito carinho para você. Olha só, eu me sinto importante, né? Pois é. É algo bem personalizado. Vamos ver o que chegou aqui. Chegou aqui. Délio, desejamos a você um feliz aniversário. Ele está me desejando um feliz aniversário. Olha aqui, ó. Que bacana, né? Ó, da Grã Gourmet. Olha lá, que legal. Obrigado, para você estar bem. Que bacana, ó. Um cartão de feliz aniversário. É que eu fiz aniversário agora. Então, eles, naturalmente, tem no cadastro lá. Mas isso é importante, né? Eu acho isso muito importante. Faz a gente se sentir outro, melhor, né? Hum, gente, vamos lá. E aqui tem um recadinho aqui. Recomendando a você a assinatura do Café Especial. O Grão Gourmet, utilize meu cupom. Olha, me deram um cupomzinho também aqui, ó. Indica o Grão Gourmet aos seus amigos e tal. Bom, eu estou falando do Grão Gourmet, eu não estou ganhando nada com isso, gente. Mas, pessoal, é uma grande empresa mesmo. Inclusive, no atendimento e na qualidade do produto. Até agora, eu só tenho a agradecer, eu só tenho que elogiar. Vamos ao café, que até agora não saiu o café. Só saiu o papelzinho aqui. Esse café é de Santa Helena, Alfazenas, Minas Gerais. Olha, olha o cartãozinho aqui, ó. Outro cartãozinho. Vê se vocês conseguem ver. Outro cartão. Olha. Eu não sei se dá para ver daí ou mais daqui. Esse cartão é o cartão que você vai apreciar o café, vai falar do aroma, você vai falar da doçura, do sabor, da acidez, do corpo, finalização e algumas observações aqui. Aqui é o local onde é produzido o café, região sul de Minas. 100% arábica. Depois eu explico o que é isso no outro vídeo. Cereja descascada. 900 metros de altura. Olha que legal. Fazenda Santa Helena. Vamos apreciar esse cafezinho aqui. Agora, chegou o quê? Ih, gente, olha aqui. Chegou. Olha, sim, chega um monte de mimuzinho. Olha lá. Feliz aniversário. Eu não sei o que é isso aqui. Café. Café também. Um bolinho de café. Olha só. Vê se dá para ver. Dá para ver? Bolinho de café? Legal, né? Bacana. Bom, temos aqui agora a caixa com o café. Gente, que cheiro. Que aroma. Eu sinto saudade desse café. Só porque desse aroma. Porque é difícil você encontrar um café que tenha um aroma desse. Olha aqui, olha. Esse é o café. Está vendo? O café da Santa Helena. Olha o lacinho, olha. Que cheiro. Acho que é o lacinho. Olha tudo que ele vem. Bem arrombadinho, olha. E aqui, um obrigado no final, olha. Não é chique? Oh, gente. É muito legal, né? Vamos ver aqui. Vamos tirar aqui essa parte aqui. Vamos tentar me bagunçar. Gente, é cheiro de café para todo lado aqui. Muito gostoso isso aqui. Dá vontade de fazer logo esse café. Olha aqui, olha. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Opa. Eu compro sempre 250 gramas. Porque aqui em casa, praticamente, só eu tomo café. Minha esposa só prova lá de vez em quando. Hum, gente. É um perfume maravilhoso esse café. Parabéns aqui pelo perfume. Ele vem nesse saquinho gostoso. Aí vem um grampinho. Aqui que a gente tira o grampinho. Olha só. Ele vem numa embalagem boa. Protegendo da claridade e da umidade. O importante para o café não perder essa qualidade, esse aroma. Eu só abro um pedacinho só. Eu só abro um pedacinho para poder ir tirando. Depois eu guardo rápido para não pegar nem a humildade nem a claridade demais. Para preservar o mais tempo possível esse café maravilhoso. Ai, sinto. Eu sempre, antes de fazer, sempre vou para minha esposa dar uma cheiradinha aqui. O que você acha? Né? Gente, caramelo, por favor. Caramelo, chocolate. Ah, que maravilha isso aqui. É tanta lembrança gostosa. Hum, nossa, meu Deus do céu. Nossa, é muito gostoso. Aí você fala de frutado, melaça, de maçã. Aquelas coisas bonitas que o pessoal coloca. Gente, esse é meu café. Vou fechar. Vou preparar um agora. Delicioso. Não vou preparar agora assim completamente. Mas é aqui, ó. Vou tirar um grãozinho aqui. Só para vocês terem um grãozinho aqui, ó. Só para vocês terem um grãozinho aqui. Ó. Olha que grãozinho. Olha só. São grãos bem mesmo. Olha lá. Porque tem diferença desses grãos, viu, gente? Olha só. O meu cafézinho tem diferença desses grãos aqui. Eu não sei se dá para ver daí. Olha só, olha. São grãos muito bonitos, né? E que cheiro. O tempo todo esse café é cheiro. Nossa, o café é cheiro. Eu vou botar mais um pouquinho, porque eu vou terminar esse vídeo. Eu vou fazer esse meu cafézinho aqui. Já vou deixar aqui para não se dar de novo, né? Pronto. Vou fechar aqui assim. E aqui eu fecho bem fechadinho. Bem fechadinho, fecho aqui. Eu boto o enfeite, né? Porque eu tenho a... Boto o enfeite. Eu tenho ainda o saquinho dos outros dois. E guardo também dentro da caixa. Para não poder conservar o máximo possível esse delicioso café. Eu convido a vocês. Façam assinatura. Compram um café com qualidade. Eu gosto de variar de café. Esse grão é de torragem média. Eu vou pedir agora uma torragem mais forte. Então, eu gosto de variar e eu adoro café assim. Então, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Obrigado por havermos junto esse meu presente. E até a próxima. Olha o cafézinho. Carinho. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal